Estamos de volta, são 12 horas e 2 minutinhos e a gente continua com a ronda policial porque o Fred Rocha foi mais cedo lá na galeria dos remédios para trazer informações para a gente porque ontem à noite bandidos tentaram assaltar um caixa eletrônico dentro da galeria dos remédios aqui no centro da capital e ele vai trazer as informações para a gente agora, Fred. Pois é, a tentativa de arrombamento foi por volta das 9 horas da noite de ontem. Segundo a polícia, os dois suspeitos, ainda não identificados, chegaram a pé e estavam com um revólver calibre .38. Eles renderam os quatro guardas municipais que trabalhavam aqui na galeria. Eles tiveram maior facilidade para rendê-los porque os guardas trabalham desarmados. Durante a ação, um dos suspeitos pediu para que um guarda tirasse a farda, para que então vestisse e pudesse disfarçar toda a ação criminosa. Mas durante a tentativa de arrombamento, eles avistaram uma viatura da polícia militar que fazia uma ronda ostensiva aqui na área. Foi aí então que decidiram fugir e deixaram para trás um maçarico e também uma mochila com ferramentas. Todo o material foi apreendido pela polícia. O caso foi registrado no primeiro DIP na Praça 14. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred. A gente traz aí mais uma ação. Ontem o dia foi complicado aqui na capital, dois assaltos aí grandes pela manhã e mais uma tentativa à noite. Dessa vez, de novo, a um caixa eletrônico. A gente traz esse trabalho que a polícia vai ter para identificar essas quadrilhas pelo modo de agir, pelo modo desoperante. A gente viu que a ação do Banco do Brasil foi uma ação diferente da ação do Banco do Bradesco ontem cedo, ontem mais cedo. E essa ação à noite remete a gente àquela conduta dos bandidos que assaltam esses caixas eletrônicos também dentro de órgãos públicos, como a gente trouxe várias vezes aqui no decorrer do ano. Inclusive, roubando farda dos vigilantes, entrando, chegando aí a esses órgãos públicos, vestindo as fardas para despistar ali as autoridades. E nesse caso aqui da Galeria dos Remédios, eles tentaram fazer a mesma coisa, mas a polícia acabou atuando, chegando bem na hora e impediu mais o assalto. Mas a polícia está procurando e tentando encontrar esse grupo de pessoas que estão atuando aí e tirando a tranquilidade da cidade. A gente tem mais notícias de polícia, são 12 horas e 4 minutos. A polícia divulgou imagens do suspeito de um latrocínio, mais uma vez um assalto, dessa vez seguido de morte contra um empresário na cidade de Deusa, na norte de Manaus. Quem acompanhou todos os detalhes dessas imagens divulgadas, já que a polícia precisa encontrar essa pessoa, foi a repórter Laila Pereira, na tela Laila. Márcia Amaral, a polícia divulgou hoje imagens do Luciano Siqueira, conhecido como Japinha. Ele é acusado do latrocínio do empresário Odair Nepomuceno. O crime aconteceu no início do mês, no dia 4 de junho. Eu vou conversar agora com o titular da DHS, o delegado Ivo Martins. Doutor, o que vai ser feito? Essas imagens foram divulgadas justamente para tentar encontrar o paradeiro desse Luciano? Exatamente. A gente espera que com a divulgação das imagens, a população, como sempre tem feito, nos ajudado com informações a respeito do paradeiro dele. Às vezes ele não está na casa dele mais, já sabe que a polícia está no encalço, mas é possível, se alguém vê-lo na rua ou nas proximidades de algum lugar específico, que entra em contato conosco através do telefone 3636 2874, ou mesmo através do disco 181 da Secretaria de Segurança, para que a gente possa prendê-lo. Ele já está com a prisão preventiva decretada, é uma pessoa perigosa, tirou a vida de um cidadão de bem, de um homem trabalhador, isso não pode ficar impune. E a gente precisa também chegar nele para poder identificar o outro comparsa, porque tem aí nos vídeos, atuou de capacete, então a gente encontra certa dificuldade para poder identificá-lo. Então a gente espera contar com o apoio de vocês na imprensa, divulgando as imagens e da população em denunciar. Como é que vocês conseguiram identificar ele? Através das imagens, o pai dele veio aqui até a delegacia também? Durante a ocorrência foi subtraído um celular de uma das vítimas, porque teve a questão do latrocínio, mas teve também duas tentativas de homicídio, que eles atentaram contra a vida dos filhos da vítima, que trabalhavam no local. Então através do celular, nós chegamos na pessoa que receptou, a pessoa que receptou nos falou, não, recebi esse celular do Japinha, nos levou até a residência do Japinha, o Japinha não estava, estava o pai, o pai então foi conduzir a delegacia, reconheceu o filho nas filmagens, e a partir daí nós pedimos à justiça a prisão preventiva, foi decretada e estamos atrás dele. Ok, obrigada doutor Ivo pelas informações. O Japinha já tem passagem pela polícia, lembrando que os telefones para denúncia são 3636-2874 e o DISC-181. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Laila Pereira. Laila traz mais uma vez a figura do receptador, conforme o delegado Ivo Martins, responsável pelas investigações desse roubo, seguido de morte, e principalmente destaca aqui a atuação da população. É imprescindível que a população que sabe onde está o Japinha, que sabe identificar o paradeiro dessa pessoa que precisa pagar o que deve à sociedade, tem que entrar em contato pelo 181. Coloca a foto, por favor, do Japinha aqui, aquela foto que o delegado Ivo Martins deu para a divulgação da imprensa, que ele está segurando ali o nome dele, uma plaquinha com o nome dele. É extremamente importante que a população colabore. O Japinha é o Luciano de Oliveira Siqueira, conhecido como Japinha, perigoso, já tirou a vida de um pai de família, atentou contra a vida dos filhos dessa pessoa que estava ali tentando ganhar a vida honestamente. E o Japinha é hoje procurado pela polícia. É ele e o comparsa dele, que estava de capacete, mas o Japinha vai saber identificar. Então você que sabe onde ele se encontra, sabe o paradeiro dele, entre em contato pelo telefone 181. O pai dele já fez um serviço ali, prestando serviço para a sociedade, identificando o filho na ação, com certeza absoluta. Não está de acordo com a atitude do filho, está colaborando com a polícia e é importante que você, que sabe o paradeiro dele, também colabore. Esse aqui foi o homem que ele matou. Você está vendo aí as imagens. É o empresário que acabou sendo morto pelo Japinha, entrou na loja dele, roubou o celular, roubou uma série de coisas, roubou o dinheiro do caixa também e tirou a vida de um pai de família. E como se não bastasse ele tirar a vida do pai de família, também ameaçou os filhos desse pai de família. Então o Japinha precisa ser detido e preso. É isso que ele precisa ser. Ele está num momento trazendo grande risco à sociedade, precisa ir para a cadeia para ele parar um pouco a cabeça dele e pensar para saber se ainda tem salvação para essa alma que está aqui, cheia de pecado, né? É isso que está acontecendo com o Japinha. Está cheio de coisa errada, tem que pagar o que deve para a sociedade e voltar depois, tentar ter uma vida nova, mesmo com esse remorso de ter uma morte na consciência. 12 horas e 9 minutos, Amaral. Duvido muito que tenha remorso. 12 horas e 9 minutos, boa tarde para você que está chegando e acompanhando a ronda policial do programa. Agora o programa da sua comunidade, o Japinha está sendo procurado. Mas o Celso da Silva Almeida, esse já foi preso. Coloca imagens do Celso aí na tela. Ele foi preso com pelo menos 600 gramas de cocaína, 75 dióxido, balança de precisão e pelo menos 400, 300 gramas de maconha do tipo skunk. Ele foi preso ali na área do Novo Aleixo por policiais da ROCAM, a ronda ostensiva Cândido Mariano, e foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. O Celso é um daqueles traficantes conhecidos como Formiguinha, que vendem drogas em pequenas quantidades e que foi tirado de circulação pela equipe policial da ROCAM, que faz o policiamento especializado da Polícia Militar. A gente vai para um rápido intervalo, pode ser, diretor? Ou tem dica de Márcia Lasmar? Pois é, tem a dica. Márcia está prontinha aqui para trazer dica para você que nos acompanha aí do outro lado. Márcia, é contigo? Oi, Amaral, deixa comigo. Está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Está esperando o quê, hein? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Em intervalo, já já a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Não saia daí. Amaral, é contigo.